Fala pessoal, beleza? Aqui é o Big e seja bem-vindo ao Big Tech, seu canal de tecnologia no YouTube. Hoje vamos ao preview do Uctel K5000, então bora pro vídeo. O K5000 é fabricado pela Uctel e roda o Android 7.0. Ele vai ser lançado dia 31 de outubro de 2017 e o link da pré-venda tá aqui na descrição do vídeo. Ele possui uma tela de 5.7 polegadas de resolução 1440x720, usando a tecnologia IPS e protegido pela Dragon Trail. O PPI é 282. O processador é o MT6750T, fabricado pela MediaTek de 8 núcleos, sendo 4 de 1.5 GHz e 4 de 1.0 GHz. A GPU é a Mari T860 MP2. A sua câmera traseira é fabricada pela Sony e possui flash, a frontal pela Samsung também possui flash. A traseira possui 3 megapixels com interpolação para 16 e a frontal 16 com interpolação para 21. E vale lembrar que a traseira é a Gave 1080p a 30fps. Ele possui 4GB de RAM do tipo DDR3 numa frequência de 833 MHz. A sua memória interna é 64GB, expansível até 128. Falando em expansão SD, ele possui aquele velho esquema de baia híbrida, ou seja, ou você tem dois chips, ou você usa um chip de operadora e um cartão SD para expandir a memória. O Bluetooth é o 4.2, o Wi-Fi é o ABGN em 2.4 e 5 GHz, possui GPS e A-GPS e GLONS, 4G que funciona no Brasil e a entrada Type-C para carga e transferência de dados. Na parte de sensores, ele possui de proximidade sensor de luz, acelerômetro, giroscópio, sensor geomagnético e o biométrico. A sua bateria possui 5.000 mAh e é fabricada pela própria UKTEL, a entrada de energia de 9V 2A, possui o Quick Charger e a bateria não é removível. Seu design conta com botões virtuais, corpo em metal, alto-falante na parte da frente, disponível nas cores azul, preto e ouro e um peso de 175g. E vale lembrar que ele não possui entrada de fone de ouvido. Chegamos então a parte final que é o preço, prós e contras. A começar pelo valor, está sendo encontrado por R$540,00 nos links aqui na descrição. Bem, começando pelos prós, seu processador é um ótimo processador para quem quer usabilidade no dia a dia, não quer um celular travando para rodar tarefas como WhatsApp, Facebook e Instagram, e ele também consegue se virar em alguns jogos, mesmo em 3D, desde que você mantenha os gráficos no médio. O armazenamento, como eu sempre falo, 64GB é o ideal, essencial para qualquer usuário hoje em dia. Vai te sobrar, cara, você não precisa nem se preocupar com cartão de memória, desde que você não use o celular para armazenar arquivos muito grandes. As câmeras eu achei de bastante qualidade de sensores, tanto da Samsung quanto da Sony, principalmente a frontal de 20 megapixels, vai render selfies espetaculares. E, obviamente, a sua bateria, e como nós temos prova, as baterias do Octel são muito boas. Eles vivem lançando aparelhos com capacidades exorbitantes que não deixam a desejar no quesito bateria. O único conto é que ele não possui a entrada de fone convencional, a P2, que a gente costuma chamar, ou jack 3.5 minutos, como você deseja chamar. Ele não possui. Você tem que usar a entrada Type-C ou para adaptar, comprar um adaptador de Type-C para P2, ou usar um fone Type-C direto, que também tem uma ótima qualidade de som. Mas me diz aí, você compraria o Octel K5000? Responde aqui no card ou nos comentários. E vale lembrar que o link dele vai estar aqui na descrição do vídeo. Então, foi isso. Se você gostou do preview do Octel K5000, deixe aqui o like. Se não é inscrito, se inscreve. Vale lembrar que a gente está com um grupo no Facebook, onde eu dou cupom de desconto e também tiro dúvidas de vocês. O link está aqui na descrição, vai lá e entra. Mas foi isso. Valeu, falou e até a próxima. Até a próxima.